Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos te falar do Ludens, um projeto do CEPAI UFG e do Instituto de Matemática e Estatística que desenvolve jogos lúdicos de matemática. Seria uma maneira de descomplicar essa disciplina que aterroriza tanta gente? Eu te conto a partir de agora aqui no Mundo UFG, que já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em libras para o público surdo. E a intérprete de libras é a Sara Raquel, integrante do LabTave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos, com mechas abaixo dos ombros. E eu te convido a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da nossa tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, arroba TVUFG, e interagir com a gente por lá também. E agora eu já vou caminhando ali para o nosso sofá, porque já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje. A gente vai bater um papo, então, com o professor Marcelo Lucas, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos lisos e curtos, olhos castanhos e usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente fica muito satisfeito também pela presença do senhor. E antes da gente começar esse nosso bate-papo, pessoal, nós vamos ouvir a professora Karina Castro, ela que é diretora do Ludens. E ela não pôde vir hoje, mas mandou um vídeo para a gente. Rodou. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Karina. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,65m, pele de cor clara, pinto os meus cabelos de louro escuro, tenho os cabelos na altura dos ombros, um pouco encarapolados e uso óculos. Eu venho aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre o Ludens, jogos e brincadeiras na matemática. Ludens é um evento de extensão que ocorre anualmente, organizado pelo Departamento de Matemática, onde em cada ano dois professores se organizam para ordenar o evento. A proposta do Ludens são oficinas em que a matemática possa ser trabalhada sob um contexto de brincadeiras, de ludicidade, em que o aluno possa vivenciar todos aqueles conceitos de uma maneira prazerosa, de uma maneira leve. Essas oficinas, elas acontecem em toda a escola, desde o Departamento da Educação Pantil até o Ensino Médio, e sempre numa sexta-feira e num sábado. Este ano, nós trouxemos a proposta de que o Ludens tivesse um sub-tema, que pudesse o guiar. E o sub-tema deste ano foi africanidades. Então, nós incentivamos os oficineiros a pensar, jogos, brincadeiras que tivessem como pano de fundo as africanidades, né? E foi um sucesso, todos os alunos gostaram, os oficineiros gostaram, foi uma experiência muito proveitosa. E para o próximo ano, eu e a professora Jane vamos continuar, neste bienio, na coordenação mais uma vez, e a proposta do ano que vem será Ludens, com a proposta da inclusão. A gente imagina também que será um evento muito proveitoso, e os alunos terão essa oportunidade, e os oficineiros também, né? De pensar a matemática numa proposta inclusiva, numa proposta diversa. Existe o site, né? Que você pode visitar, que é ludens.cpai.ufg.br, tem todas as informações, toda a história do Ludens, que acontece já há 13 anos, e você está convidado a conhecer e a participar conosco. Um abraço. Muito bem, muito obrigado, viu, professora Karina. E a gente continua, então, aqui agora, com um bate-papo com o professor Marcelo, que vai contar para a gente. Professor, realmente ainda aterroriza muito, a matemática é aquela disciplina que os alunos ainda temem um pouco? Sim, ainda é. Nós vivemos um período muito... de mitos, né? Ao longo do tempo, a matemática foi se constituindo como uma disciplina em função da sua linguagem muito específica, né? Para evitar ambiguidades, né? Acabou por ter uma linguagem muito específica que, quando o sino é centrado nessa linguagem, ele desproveite todo o contexto e aí causa todos esses mitos de dizer que a matemática é um fantasma, né? A matemática é para poucos, a matemática serve só para a escola, né? Então, ainda existe esse mito e essa desconstrução, ela é trabalhosa e ela é uma luta constante, né? Que precisa ser feita. Com certeza, professor. Até porque, assim, a matemática está presente na vida da gente em todo momento, né? Não é errado dizer isso, até porque, assim, a própria economia familiar faz... A matemática está ali envolvida e é necessário saber disso, né? A gente, no momento de dividir uma conta num restaurante, precisa ter essa noção para fazer aquela divisão exata, né? Com certeza, né? Se bem que, com o uso da tecnologia, quando você vai dividir a conta, alguém vai sacar o celular, não é? Para fazer as contas. Mas, se você não também compreender do processo, né? Você até pode fazer as contas erradas, né? Com certeza. Com a questão da tecnologia, né? Eu mesmo sou um que usa a calculadora de celular. Ah, o tempo todo, né? O tempo todo. Na escola ainda temos que enfrentar essas dificuldades, né? Porque, às vezes, contas básicas, triviais, da velha tabuada, a criançada já... Não, mas eu preciso... Não, vou usar o celular. É claro que é interessante que se usa, mas não se pode deixar de compreender os conceitos que estão ali por trás para perceber se está fazendo correto ou não, né? E que jogos são esses, professor? Então, o Ludens, ele surgiu da ideia de um pensador chamado Ruiz Inca, né? E ele diz que a questão do lúdico também é inerente ao ser humano, assim como a inteligência. É mais fácil de absorver. É, é. É mais fácil de absorver porque, com os jogos, você tira a complexidade da linguagem matemática, né? Você não precisa compreender a linguagem matemática naquele momento ali, né? E uma vez que você tira essa complexidade da linguagem matemática, você está de cara com o conceito que você está explorando ali naquele jogo, né? Então, tem uma atmosfera favorável para que o aluno compreenda o conceito matemático que está envolvido, né? E, num momento seguinte, depois, você vai dizer, olha, aquele conceito que você trabalhou lá, nós dizemos na matemática assim, 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 assado. E aí você une as duas coisas, né? Você não fica só na ludicidade da coisa, mas depois você passa para o outro, né? Então, permite que o aluno possa se aproximar mais do conhecimento matemático, né? E possa perceber, assim, que esse conhecimento, ele também tem uma coisa legal, também pode ser prazeroso, né? São jogos de tabuleiro, professor? São jogos, tem jogos de tabuleiro, tem jogos que os alunos são incentivados a criar a partir de uma ideia de tabuleiro, né? Nessa última edição, né, os alunos dos oitavos anos foram incentivados a criarem os próprios jogos, né? Baseados em africanidades. Baseado em africanidades, né? A ideia era isso. Mas não se restringiu, né? A gente deixa a criatividade que venha, né? De como possa vir, a gente pede que faça essa relação, né? Que se busque essa relação, mas não corta a criatividade de se pensar um jogo que explore o conhecimento matemático ali também. Vou pedir pro pessoal da técnica colocar pra gente um vídeo que tem mostrando alguns desses jogos, né? Olha lá, os meninos executando, justamente pra gente ter noção de como que funciona. Olha só, isso aí é um jogo também, professor? Isso é um jogo, esse é um jogo de origem africana, né? Nós tivemos também um concurso de máscara, né? Onde os alunos pudessem virem fantasiados de alguma coisa que relacionava a matemática. Então teve alunos que se fantasiou de personagens igual o Santos Dumont, né? O Santos Dumont, o próprio Báscara, né? Teve um aluno que se fantasiou de Báscara, né? Teve uma atividade de confecção de máscaras, né? Que você explora a questão da simetria, né? Da composição dos cores, então eu tenho uma contagem pra fazer a lei, né? Nesse sentido, né? Então... Isso aí também é um jogo. É, também é um jogo. Também é um jogo de... Ah, esse é o mancala, né? É um jogo semelhante ao mancala que você, de origem, vem de origem africana. Esse é. Teve uma professora que trouxe... Eu acho que era o mancava também que utiliza sementes de feijão? Sim. É, também. É, precisa ter algumas sementes, alguma coisa assim, né? Que você vai colocando nas casas e a ideia é que você capture as sementes do outro, né? Até que você possa capturar todas as sementes e ele não consegue mais jogar nesse sentido. Então entra a questão de contagem, de estratégia, né? E tem o todo lado social que o jogo também exercita, né? A questão de seguir regras, de pensar numa estratégia, numa obediência àquilo, né? Que é tão importante quanto o conhecimento matemático em si, né? Já faz tempo que a escola deve se preocupar só com o conhecimento matemático, né? Eu preciso pensar o aluno como um todo, né? Até na socialização dos alunos, né? E o Ludo acaba também contribuindo nesse aspecto, né? Porque é uma convivência coletivo, né? E aí vira aquela festa, né? Praticamente vira-se aquela festa de falar de um conteúdo que era praticamente sisudo passa a ser visto de uma outra forma diferente. E esse é o objetivo maior do Ludo, né? E tem dado certo, porque já foram três edições, o evento que acontece anualmente, não é isso? Sempre em agosto, professor? Não, esse ano o nosso calendário ficou todo desarrumado em função das paralisações, coisa assim, né? Então nós fizemos em agosto. Mas a ideia é fazer em maio, né? Na mesma época do dia da matemática, né? O dia instituído em função do Malbataã, aquele matemático brasileiro, né? Que tem o dono de Malbataã. E aí a gente comemorar junto ali, né? Em maio, nesse sentido. Então estamos planejando a 14ª edição, né? Como a professora Karina comentou ali. Para maio, né? Seis... Em torno de seis, porque seis é o dia da matemática, né? Mas como a gente geralmente usa sexta e sábado, pode ser que fique ali, na vizinhança, né? Do mês. A gente ontem, inclusive, falava sobre a premiação da UBMEP, que premiou mais de 300 jovens só no estado de Goiás. Isso é tão importante, né? Porque a gente vê que são eventos como esse, são entusiastas da matemática, que acabam despertando nesses meninos também esse objetivo de alcançar premiações como essa, né, professor? Com certeza. E é importante nesse aspecto também, né? Porque eles são capazes de aprender, né? E quando você desconstrói esse mito, que a matemática é difícil, que a matemática é para todos, eles vão se ver na alegria de aprender tal conhecimento. Com certeza. E aí a vida, tem a vida pela frente, né? Para usar em tudo, né? Professor, o senhor é meio autodidata? Quando começou ali, já tinha essa capacidade meio autodidata? Ou foi desenvolvendo? Porque em cada um acontece de uma maneira, né? Não, a gente vai um pouco de cá, um pouco de lá, não é? Porque, embora o jogo, usar jogo com fins educativos não é uma coisa nova, né? Na matemática, ela é mais recente ainda, né? E o senhor está na matemática, na física, ou só na matemática? Só na matemática. E aí, então, precisa de aprendizado, né? Você precisa, a gente precisa de aprendizado, né? E a gente vai aprendendo com o outro, com a leitura, com o estudo, né? A lana prática, ipa, não deu certo essa, mas vão retomar, né? Nesse sentido, assim. E como vem pessoas de fora, vem os licenciandos que estão ali na flor da coisa, né? Vem os pessoal que já estão mais formados mais tempo, como eu, por exemplo. E aí, esse choque, esse contato faz com que você possa aprender ainda muito mais do que você quer. Vai aprimorando ao longo do tempo. Vai aprimorando ao longo do tempo, né? Acho que, talvez, essa é a característica interessante da vida, né? Aprender o tempo inteiro, né? Se dispor a aprender o tempo inteiro. Sem dúvida. É uma troca sempre, né, professor? E vamos deixar o endereço para o pessoal que está nos assistindo, para eles irem lá, acessar, tirar mais dúvidas, informações também, todas nesse endereço que vai aparecer, inclusive, aqui embaixo da sua tela. Pode falar, professor. Então, é aquele endereço que a professora Carinha disse, né? Isso, vamos colocar ele aí na tela. Ludens.sepae.ufg.br Isso mesmo. Aí na tela para vocês, se você tiver com o celular na mão, tira foto. É uma maneira muito bacana de aprender a matemática, de desconstruir esse conceito sisudo, né? De que, por ser uma ciência exata, não pode ter essa ludicidade, essa forma mais... de brincar mesmo ali com a matemática, de trazer ela para mais perto, ter essa intimidade, né, professor? Talvez essa é a frase, né? Ter essa intimidade com ela, né? Nesse sentido. Tá certo. Quero agradecer aqui a presença, então, do senhor, professor Marcelo Lucas, que é professor do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, aqui da UFG. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por lá e qualquer novidade, a gente está aqui, pode trazer para a gente, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. E a gente está lá. Qualquer coisa, estamos à disposição. E antes de acontecer o 14º, Lúdice, a gente traz aqui para você, tá bom? Agora, então, eu quero pedir para você não sair daí, porque daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais, daqui a pouquinho, muito mais informações, tá bom? É rapidinho, um intervalo rapidinho e a gente volta. Já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que amanhã a maternidade Dona Iris e o Hemocentro de Goiás vão promover uma campanha de doação de sangue. A iniciativa busca reforçar o estoque da rede que é responsável pelo atendimento de prematuros e gestantes das maternidades municipais. A campanha também traz ações do Novembro Roxo, mês de conscientização sobre prematuridade. A coleta será realizada das 8 da manhã até as 4 da tarde na sede da Prefeitura de Goiânia, que fica ali próximo da BR-153. Então, se você puder, vá lá e doe, porque vai já estar fazendo uma grande ação. E desde o último domingo estão rolando os festivais unificados da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. São festivais de diversos temas, eventos musicais e peças teatrais, como a gente já trouxe aqui pra você, que fazem parte dessa programação. Hoje, por exemplo, terão aulas de vários instrumentos musicais, como piano, flauta e violino. E essas oficinas serão das 2 às 5 da tarde, aqui mesmo no prédio da EMAC, que fica aqui no Campo Samambaia. Já na sexta-feira, o saxofone também entra na lista de aulas abertas pro público e você vai poder aproveitar. Essas, no caso, serão realizadas de manhã e à tarde também na EMAC. Pra saber mais informações sobre a programação e como participar dos eventos, basta você acessar o site ufg.br, lá você encontra toda a programação e pode participar, tá bom? Agora, então, vamos pra nossa agenda de eventos e serviços da Universidade. Quem está de volta hoje, trazendo as novidades pra gente, a Ana Júlia Martins, já tá aqui, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia pra você que nos acompanha aí de casa também. Olha, hoje eu trouxe 3 dicas pra vocês, mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Martins, eu sou uma mulher jovem parda, de cabelos longos, lisos, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Ó, eu começo te contando do projeto Ica Miabas. Ica Miabas, um nome diferente, né? Sim, pra chamar a atenção, né? É isso. Esse projeto, ele reúne 3 artistas do norte que levam a dança e a ancestralidade ao teatro. O projeto, ele vem pra dar destaque ao protagonismo feminino, aos povos originários e também mostrar a resistência cultural deles. O evento começa hoje, a partir das 5h30 da tarde. E se estende até sexta-feira, no Teatro La Cena da UFG. Que bacana, imagens boas, né? Pois é. Mostra aí pra gente parte desse espetáculo aí. E o que mais que a gente tem pra hoje, Ana Júlia? Mudando um pouquinho de assunto, pra quem gosta de literatura, hoje é o último dia pra aproveitar o segundo congresso de literatura e cultura no Brasil. O evento, ele reflete sobre as memórias da ditadura militar e o impacto disso na cultura brasileira. O evento, ele tá rolando na Faculdade de Letras, aqui pertinho, e hoje é o último dia de aproveitar esse evento. Mas ó, como o evento termina só às 4h da tarde, dá tempo de correr e aproveitar nesse restinho de dia. Uma realidade dura, né? Que foi vivenciada aí nesse período a partir de 64, mas que é preciso a gente voltar sempre e falar sobre isso. Não dá pra apagar da história, né? Não dá, não apaga mesmo, né? Com certeza. Bom, e agora pra fechar a nossa agenda de hoje, eu quero te convidar a participar da Oficina Itinerante de Autocuidado Psicológico. Esse evento, desculpa, esse evento, ele acontece a partir das 2h30 da tarde no Centro de Aulas da Faculdade de Educação Física e de Dança. É uma grande oportunidade pra você aí cuidar da sua saúde e também praticar esse autocuidado. Muito importante, principalmente nessa era que a gente tem tantos problemas, né, Ana Júlia? A gente precisa ter esse autocuidado pra voltar a olhar um pouquinho mais pra gente. Obrigado, viu, pelas dicas, pelas informações. E até a próxima. Até mais. Pessoal, já vou indo nessa também, mas te espero amanhã, às 11h30 da manhã, nosso mesmo horário, né? Combinadíssimo. Te espero então. Um beijo e muito obrigado pela companhia. Tchau. 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 Tchau.